Meu nome, amor, 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 amor Comi sem ovo Comer o meu Qualquer gravando Mas eu como Pois Ninguém aí mandar o transistor Queimado Que você já quase apanha na Santaficeira Querendo trocar transist Queimado Dizendo que os caras vendeu Coisa queimada pra você Você manda pro Nordeste Eu até gostei Pai Pascalanzo Pai Pascalanzo Tomando a coisa veia queimada por Nordeste, os cara manda de volta pra tu, tu vai passando aí, passando aí e agora tu não vai mais, porque tu é mais sujo que a rua da Santa Fejera. Tu ia lá e eu comprei as transistas aqui, eu as transistas tava queimada, mas eu vim te alimentar aqui, queimado, que cachorro, tu enrola todo mundo aí, rapaz, tu é safado. É uma coisa original, meu amigo, é uma coisa original, olha, de 1969, 21, minha peleira de cor, é tudo original, hein, tá bom, eu trato dos Estados Unidos, não tem coisa na Santa Fejera, nem no Paraguai, e as coisas são tudo dos Estados Unidos, são de Miami, eu tenho amigo que trate de Miami, coisa dos Estados Unidos, rapaz, que coisa de Paraguai, rapaz, que coisa essa é essa, rapaz? O que é 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 o Poxa que burra! Poxa que burra! Poxa que burra! Poxa que burra! Para de subir ai meu, to gravando! Poxa que burra! 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 Como o heraldo, a mãe fila da puta foi lá comigo, o heraldo matou a mulher do cara, o rei do meu risco, a mulher fila da puta, e me deixou em sua vida. O cara fez mulher lá em casa, e fez o cara em casa de Deus, o cara não havia nada, e a mulher lá e o velho. E aí cara, não vale a pena, o cara é que há uma amizade com o pastor, ele está dentro do peito de samba, . O que é isso? . . . . Vem com a mulher Não dá fora aí, porque a senhora tá grossa aí, vai Mas o heraldo, e a mulher dele é paixão Falou que o heraldo é um cachaceiro, e falou que a mulher vai ganhar ele E a mulher, ela errou, coitada, deixou o coitado na vizinha. Pode ser mexer aqui, desculpa aí. Espera. Pode ser mexer aqui. E a galera, todo esse cara, safado, fazendo enferma, quem quiser, bota esse cachorro aí. Era o de Paulo Afonso, se tiver pra lá, então pra Paulo Afonso. Se tiver alguma de Amazônia lá, ele vai falar o que eu tô falando aqui. Esse cara não vai dar nada, esse cara não vai dar nada de si. E o cara não vai dar nada de si, não vai dar nada de si. Eu vou agora ficar com o riz aqui com o riz, 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 com o riz. Enquanto você fica com medo ouva aí, eu vou comer carne, camada de vagabunda. Com o fofogueiro, pesquiseiro, baixaria, desigarra, camada, droga, expressa, tudo frio por aí. É de riz, com o riz, com o riz, com o riz, com o riz. Foi isso aí o desse Pernambuco aí? Isso não é o British frio por aí? É de um cara que morreu lá em Pernambuco, ele pergunta já, sai, 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 sai. Vixe lá, uuuhuuhu Hã? 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 Onde o filme? Não pareceu a voz do Floreno não é Bateu o bode desse cara ai Bateu o bode e vive ai Vina Geraldo, Geraldo, lá de Paula Fosso Ele foi lá visitar ele no sítio lá Tratou ele muito bem Matou até o Floreno Mas com a lancha de calaço Tchau Pratou Pé Mas com desesperado Eu estava com a lancha de calaço Ficou uma coisa Eu não ia apresentar o barulho Para me ligar aqui na rua Para ver se a mulher estava aqui Para ver se estava animada na casa da família Eu fiz mais de dez teléfonemas E depois que esse filho da puta viajou e visitou o final de Heraldo, aconteceu tudo isso, aí como se ele estivesse morando com a mulher dele, coitada, estaria viva, E depois que esse filho da puta viajou e visitou o final de Heraldo, o Pascual, o criminoso, matou o Heraldo, o Pascual, o criminoso. O homem morreu, mataram ele, tem um ali, dois anos aí que mataram ele, todo esse cara é um verdadeiro catingor na vida de quem conheceu ele pessoalmente, esse cara não vale nada. Ele é pai de Santa Neia, ele é pai de Santa Neia, é macumbeiro, aí? Ele é macumbeiro, mas é fofoqueiro, safada, pior de que puta, rapaz. Pior de que macumbeiro? Que jadeza é, não é? O Heraldo, o prefixo do Heraldo, o que é rato amador, o que é rato amador em pela força, e o Pernambuco tá usando o prefixo dele, chama a polícia, chama a polícia, O Moro é de nome, Moro, é tendo vontade de nome aí, ó. O Moro é um monte não, hein? Eu conheço o Moro, é a família inteira. O Moro é um monte de nome? O que é isso, rapaz? Ô, Roberto, tu tá escutando aí? Não, eu fui madeirado, é o meu amigo, rapaz. Depois que esse filho da puta viajou, viajou pra Bahia e visitou lá o, visitou o colega lá. Por isso que eu tô dizendo pra esses trouxas aí do Nordeste, eu tô dizendo aí, esses trouxas do Nordeste, que defende esse Pascual aí, que abadoou, viu? Abadoou, que esse caba aí não há nada não, rapaz. Ele infernizou a vida do Sinaderal, da mulher dele, que a coitada largou, ela largou ele lá. Veio aqui, rapaz, veio aqui pra São Paulo, por causa do tio dela, e ficou ele doido lá. Ô, caramba, ô, caramba, telefone aí pra Mauá, telefone pra Guarulha aí. Eu tenho até hoje aqui o telefone dele, a dona da família da mulher dele aqui de Mauá e de Guarulha aí, doido pra saber onde a mulher tava pra vir, rapaz, atrás dela. Tudo depois que esse filho da puta viajou pra lá. A boca dele me falou. Olha, 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 olha. Ele é cachateiro, o caramba, o carneiro deu pra esse filho da puta. Tá falando, é. A CIDADE NO BRASIL